Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito do Pro Whey Combat, da Profit, Whey Concentrado. Será que vale a pena? Como utilizar? O que que tem nele? Pra que que serve? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno e ter treinamento, dieta, suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então galera, pra começar eu já fiz vários vídeos sobre a Profit, sobre o Whey e vários outros suplementos. A qualidade da empresa é muito boa, então compensa bastante, tá? Tem vários tipos de Whey, Isolate Protein Mix, que é um mix de proteínas, tem proteínas isoladas. E o Whey Pro Combat aqui é um Whey Concentrado, o que significa isso? Ele passa somente pelo processo de filtragem e tem um pouquinho mais de carboidrato, geralmente tem um pouco menos de proteína também e tem lactose. Então se você tem algum problema com lactose, você não pode utilizar esse Whey. Vamos dar uma analisada aqui na composição desse Whey pra ver se realmente vale a pena e depois a gente vê pelo valor dele também. Então vamos lá. A cada 40 gramas que você utiliza do produto, vai ter 20 gramas de carboidratos. É uma alta dosagem de carboidrato, tá? Geralmente vai ter 5, 6, num Whey concentrado 10 gramas, então é uma quantidade bem alta, tá? E tem 16 gramas de proteína, uma quantidade baixa também. Então pra você ver, mesmo sendo um Whey, que o objetivo é ter mais proteína, tem mais carboidrato do que proteína, tá? Aí vai ter 1.8 gramas de gorduras, 145 miligramas de sódio, que não é uma quantidade alta, dá pra utilizar normal. Aí vai ter 3 gramas de BCAAs, que são todos os aminoácidos essenciais, mas tem, e tem 3 gramas de BCAA, então você já mata o BCAA. Lembrando que sempre, em qualquer tipo de Whey Protein, terão todos os aminoácidos essenciais. 2 gramas de glutamina, então é interessante, glutamina é um aminoácido não essencial, ajuda a aumentar a sua imunidade, você já mata uma glutamina junto. E também vai ter 450 miligramas de arginina. Então galera, resumindo, é um Whey de uma empresa muito boa, mas não é o Whey que eu compraria, porque tem uma dosagem muito alta de carboidrato, e tem uma dosagem muito baixa de proteína. Então acaba não compensando. Pelo preço, tá valendo a pena, porque 907 gramas você vai pagar numa faixa de 50 reais, e 2 quilos numa faixa de 109 reais. Só que a própria Profit, tem o Isolate Protein Mix, que é um mix de proteínas, tem mais proteína, acaba compensando mais, e tem um preço muito parecido também. Tem várias outras proteínas, que eu já fiz aqui no canal também, vídeos sobre, que acaba compensando mais, porque tem mais proteína e tem menos carboidrato, com preço parecido. Então acaba compensando outros tipos de Whey da própria Profit. O Whey é ruim? Não. Mas ele tem muito carboidrato e tem pouca proteína, então acaba não compensando tanto esse. Tem nos sabores de chocolate, morango, baunilha e amendoim. A melhor maneira de você utilizar, como eu já falei em outros vídeos de Whey Protein, é a proteína, assim como dos alimentos, do frango, da carne, do leite que você toma. Então, você precisa de uma faixa aí de 2 gramas, vamos colocar de proteína por quilo corporal, para pessoas normais que querem ter um resultado legal. Mesmo que você está querendo ganhar massa ou emagrecer, você fica mais ou menos nessa faixa, tá? Então, o que faltar na alimentação, você coloca no Whey Protein. Não é necessariamente você tem que tomar depois do treino, antes do treino, de manhã, antes de dormir. Você tem que completar esse macronutriente durante o dia. O que você não conseguir por meio da alimentação, você coloca no Whey Protein. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos. Comenta aí embaixo se você está utilizando o Pro Whey Combat, se você está gostando, se você não está gostando, deixe a sua opinião, beleza? E lembrando, mais uma vez, se você quiser ser um aluno de treinamento, dieta, suplementação montada especificamente para você em qualquer lugar do Brasil, é só clicar nesse primeiro link da descrição ou nesse QR Code que está aparecendo aqui. É só colocar a câmera do seu celular, que você vai direto lá no site, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima. Fui!